Música Shalom! Muito alegria que estamos aqui hoje para compartilhar com vocês uma pequena proxão da paraxá dessa semana Paraxá Rei Essa paraxá é a quarta paraxá do livro de Evarim Vimos, nas três paraxotos anteriores O relato de Monshé Da dura serviço do nosso povo Durante a sua travessia no deserto rumo à terra prometida Dura serviço essa Que fez com que o Criador propôsse a Monshé Acabar com esse povo E através de Monshé fazia um novo povo Nas três paraxotos também Por dezoito vezes Monshé descreve Ao povo A necessidade do cumprimento dos mandamentos Por dezoito vezes Ele repete Cumprir os mandamentos Mostrando para nós O quanto nosso povo era um povo de dura serviço O paraxá Rei Inicia no capítulo 26 Assim Vê de que põe diante de vós hoje A bênção e a maldição A bênção se obedeceres o mandamento do eterno vosso Deus Que eu vos ordeno hoje E a maldição Se não obedeceres os mandamentos do eterno vosso Deus E vos desviares do caminho Que eu vos ordeno hoje Para seguirdes outros deuses Que não conhecestes Quando ele fala aqui de maldição Ele encerra Com a seguinte frase Para seguirdes outros deuses Que não conhecestes Que outros deuses são esses Que nosso povo não conhece Nosso povo estava presto a entrar na terra prometida E as nações que lá habitavam Eram extremamente idólogas E nosso povo ia claramente Se deparar com esses deuses Durante a sua entrada na terra O Criador No versículo 2 do capítulo 12 Ele ordena o seguinte Certamente Destruireis todos os lugares Em que serviram as nações Que vós herdareis Os seus deuses que estão Sobre os montes altos E sobre as colinas E debaixo de toda a árvore frondosa E derrubareis seus altares E quebrarei seus altares Mondolíticos E suas árvores idolatradas Queimareis no fogo E as esculturas de seus deuses Cortareis E fareis perecer os seus nomes Daquele lugar Quando falamos de idolatria Não há como Deixar de falar Do bezerro de ouro E posteriormente Com as mulheres de Moab Os homens Pecaram com essas mulheres E serviram a seus deuses E naquele momento Naquele instante 24 mil pessoas Pereceram Devido a esse grande pecado Falamos também Dos reis Todos os reis Pecaram Quando se uniram A essas mulheres Adorando seus deuses E oferecendo Sacrifício A seus deuses Até Salomão O homem mais sábio Que pisou sobre a terra E ele adorou Ídolos Através das mulheres Que ele se uniu Eu gosto muito Do Salmão Davi descreve Salmão 3 O homem que guarda Torá E nela medita Ele será Como a árvore Replantada Junto a corrente De águas Que produz seu fruto A estação correspondente E cuja folha Nunca murcha E tudo que ele faz Prosperará O oposto Do que está escrito aqui Seria o seguinte O homem que não guarda Torá Ele é como uma árvore Plantada Onde não há corrente De águas Não produz o seu fruto Só a folha Seca E tudo que ele faz Não prosperará É difícil Cumprir os mandamentos Vamos lá No capítulo 30 De Devarim Capítulo 30 Versículo 11 Porque Este mandamento Que eu te ordeno Não te é encoberto Nem está longe de ti Não está nos céus Para dizeres Quem subirá Por nós Aos céus Que o traga A nós E nos faça Ouvi-lo Para que observemos Nem está Além do mar Para dizeres Quem passará Por nós Além do mar Para que o traga A nós E nos faça Ouvi-lo Para que observemos Pois a coisa Está muito perto de ti Na tua boca E no teu coração Para que observes Vede que hoje Pus diante de ti A vida e o bem A morte e o mal Porquanto Te ordeno hoje Que ames o eterno teu Deus Que ande nos seus caminhos Que guarde Seus mandamentos Seus estatutos Seus juízos Então Viverás Te multiplicarás E te abençoará O eterno teu Deus Na terra na qual Tu entras Para herdá-la Claramente Descrito Que as bênçãos Estão Vinculadas No cumprimento Dos mandamentos Que nós hoje Conhecedores Dos mandamentos Nos esforcemos A cada dia A cada dia Cumprirmos Os mandamentos Do eterno Pois os mandamentos Nos santificam Eles nos separam Dessas nações Somos privilegiados Agradecemos ao eterno Dia após dia Pela tua Torá A tua Torá Que é a árvore da vida Para aqueles que nela se apeguem Daru HaShem Shabbat Shalom Dessas nações